Boa tarde, pesada! Então, o seguinte, esse vídeo vai ser um vidinho curtinho, mas eu não posso deixar esse tema passar em branco aqui no curso Nunca deixem dinheiro parado e nunca, pelo amor de Deus, coloquem dinheiro na poupança Se você tem dinheiro na poupança, se teu pai tem dinheiro na poupança, se o seu vizinho tem dinheiro na poupança Você vai ser um pregador dos tempos modernos, que são a turma do anti-poupança Então, você vai falar, você já ouviu a palavra dos bancos digitais e do CDB com liquidez diária? Então, vamos lá! Por que eu não deixo meu dinheiro parado na conta corrente? Porque hoje tem carteiras digitais, eu uso a 99P e o IT, apesar que o IT vai parar de ter esse rendimento Você vai ter que pôr numa caixinha lá, um negócio assim Mas a 99P ainda tem isso, o PagSeguro ainda tem isso Algumas carteiras digitais ainda tem isso O que é? O teu dinheiro vai render 100% do CDI Na 99P o dinheiro rende 220% até R$500, o que passa R$500, rende 100% Enquanto a poupança vai render lá o 05, o 08 Em 30 dias a poupança é só quando o dinheiro faz aniversário É esse o termo que eles usam Você tem que esperar o seu dinheiro fazer aniversário para ele começar a render Há muito tempo atrás, quando eu era ignorante financeiro Eu colocava dinheiro na poupança e meu dinheiro não rendia nada Porque eu tinha que sacar para alguma coisa E eu acabava nunca ganhando aqueles juros que eles prometem Então, enquanto, por exemplo, eu tenho a minha conta do cartão de crédito Vai vencer dia 5, minha conta é R$5.000 Vai vencer dia 10, que é o dia que vence meus cartões de crédito Então eu coloco esses R$5.000 lá, aplicados Ele vai render lá R$1,00, R$2,00 todo dia E quando chegar o dia de pagar meu cartão de crédito Eu vou lá e pago meu cartão de crédito A gente vai falar só sobre bancos digitais A gente vai falar só sobre rendimento de cartão de crédito Sobre pontos e cashback Mas o recado que eu quero deixar para vocês é Não deixar dinheiro parado enquanto corrente E não cair e investir em poupança Poupança, para mim, nem é investimento Eu acho um absurdo Quando eu vejo propaganda na caixa De banco X, banco Y Falando, coloque na nossa poupança Coloque na nossa poupança É claro que ele quer que você coloque na poupança É o rendimento que ele menos paga Ele vai travar o seu dinheiro Vai te pagar uma miséria E vai emprestar seu dinheiro a juros caros Para outras pessoas aí Em outros produtos que o banco tem Ele vai emprestar o seu dinheiro Por 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes O que eles estão te pagando aí Então, poupança não é nem investimento Então já tire isso da sua cabeça E se você tem dinheiro lá Eu vou te falar um pouquinho mais Sobre bancos digitais E sobre CDB nos cursos a seguir Beleza? Então esse é o toque de agora Valeu!